Oi pessoal, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje, gente, vou mostrar pra vocês o nosso fim de tarde, tá? Pra vocês. Vou fazer um bolinho aqui, gente, simples, tá? E vou compartilhar com vocês. Já peço a vocês, gente, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora pro vídeo. Amores, vou fazer essa massa aqui, ó, de milho, tá? Pegar a massa pronta mesmo. Vou colocar, gente, três ovos. Vou colocar três ovos também. Vou colocar, gente, três quartos da xícara de leite, que é um pouco a mais da metade, né? E vou colocar também, gente, três colheres de óleo, tá? Porque eu não tenho manteiga. Agora, gente, vou mexer bem, tá? Pra depois já colocar na assadeira. Massa pronta. Agora é só colocar na forma que tá untadinha e colocar pra assar. Aí, enquanto o bolo tá assando, ó, já coloquei aqui uma água pra fazer um chazinho, gente. Vou fazer um chá mate. Bolinho pronto, gente. O chazinho também tá aqui, ó. Agora a gente vai tomar o nosso chazinho da tarde. Muito gostoso. E vou compartilhar esse fim de tarde com vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Bom, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Assistimos ali um filminho, gente, comemos um bolinho. E foi esse o meu fim de tarde. Espero muito que vocês tenham gostado de assistir. Beijos pra vocês e até os próximos vídeos. Tchau.